Dessa vez, o Falcão do Morro levou a melhor sob o Peladinha. Com o placar em 14 a 4, o time garantiu seu lugar na final do campeonato. A sua mãe, Futebol Clube, do bairro Santa Rita, também fez bonito na partida contra o Meninos do Morro, do Multirão. O resultado ficou em 8 a 6. O jogador do Falcão do Morro, Bruno Silva, começou a carreira no Cruzeiro de Bicário. Teve passagens pelo Vila Nova e Botafogo de Rio Preto. A característica mais expressiva do jogador é o tiro certeiro e forte. Ele parabeniza os organizadores do campeonato. Esse campeonato é de grande importância para a sociedade, para todo mundo de Honório Bicário e para mobilizar os jovens também que estavam muito na rua. É uma bela iniciativa nesse momento de vários meninos saindo para a droga, para as coisas erradas. Nesse momento é muito importante um campeonato desse. O jogador Eric, do Sua Mãe Futebol Clube, também considera a iniciativa importante. Ele, por exemplo, começou a jogar cedo. Eu comecei jogando futsal, até joguei na linha, aí depois eu vim para o gol, aprendi assim como a minha família já é de goleiro. Já tem bastante tempo que já vem jogando bola, desde os 7 anos que eu jogo bola. Não falta energia para o jogador Bernardo, do Meninos do Morro, que avalia a organização do campeonato como positiva e está animado para mostrar seu trabalho em campo. O campeonato é muito bom. O pessoal do meu time gostou bastante da organização. Queria parabenizar também o Roger e a Erika pela organização do campeonato, que ficou excelente. Eu jogo pela ala direita, que eu sou muito rápido, driblador. E eu estou tentando impor. Eu entrei agora e você resolve o jogo aí. O técnico do Sua Mãe Futebol Clube considera que o campeonato é muito importante, principalmente por resgatar a prática da atividade física nos bairros Santa Rita, Bela Fama e Nova Suíça, regiões longe do centro da cidade, mas rica em jogadores talentosos. A gente já vem trabalhando aí com esse time, até um nome até bacana, os moleques que escolheram Sua Mãe. E é um time bacana, a gente vem trabalhando já. Já estamos no terceiro campeonato, já ganhamos dois títulos. E a expectativa para o domingo agora é fazer um ótimo jogo, respeitando sempre o adversário Falcão. É uma garotada que eu conheço desde novo. A molecada que vem também jogando aí, tem o Bruninho, que é um grande jogador. Mas a gente quer ganhar esse campeonato. Eu até brinco com os meninos muito que a gente tem sangue no olho para ganhar esse campeonato. O organizador da primeira Copa Bicalhão de Futsal avalia que a região tem muito o que mostrar e se dissatisfeito com a participação das equipes, assim como o apoio à iniciativa. Quem estava hoje na quadra pôde perceber que a garotada estava jogando o animado, os torcedores estavam gostando. Isso é carência de um esporte na região, isso é carência de futsal aqui em Honório Bicalh. Então a gente não pretende ficar só no futsal. Vamos tentar organizar também campeonatos de vôlei, de handball, movimentar toda a comunidade como um todo no esporte. Porque Honório Bicalhão precisa não só usufruir do seu turismo, da sua cultura, mas como também no esporte. O esporte que é tão forte na nossa região. Temos o Bruno Silva, um exemplo, no Botafogo. O Juninho, que passou pelo Atlético, agora tem o Berlândia. E outros jogadores, tenho certeza, que podem surgir aqui de Honório Bicalhão. Então a nossa proposta é essa, como esse campeonato foi realizado. A gente fazer outras competições aqui na quadra de Honório Bicalhão.